A Sofá e Colchões fabrica e vende diretamente para você sem intermediário. O mesmo produto com a mesma qualidade. Ninguém, ninguém consegue vender mais barato que a Sofá e Colchões. É impossível. Sandonato, três lugares com chese. As centros são fabricados em molas com espuma densidade de 33 gold da Sanko. As almofadas do encosto são soltas a partir de 12 parcelas de 269. E a nossa linha é reclinado. Sistema tote de reclinação. As centros são fabricados em molas com espuma densidade de 33 gold da Sanko a partir de 12 parcelas de 599. O grande lançamento, o cristal, o famoso 3 em 1 da Sofá e Colchões. Um lindo sofá de quatro lugares que transforma-se em chese e agora vira uma confortável cama de casal a partir de 12 parcelas de 299. Antes de comprar seu estofado, vem até a Sofá e Colchões. Por quê? Ninguém, ninguém consegue vender mais barato do que Sofá e Colchões.